Pessoal, e não é porque a gente está nesse momento complicado, né, que a alegria, a diversão, as festas sem aglomeração, é claro, não podem continuar. Não é verdade? Eu estou aqui no Shopping Germânia, o Gui vai falar pra gente, hoje nós vamos abordar a cerveja e o Shopping Puro Malte, é isso? Sim, sem dúvida. Todo mundo já conhece a linha da Germânia, tá? O que a gente trabalha muito forte é no Shopping Pilsen, no Escuro e no Convinho. E hoje nós vamos fazer diferente, nós vamos estar apresentando uma linha que a Germânia tem, que é o Shopping e a cerveja Puro Malte, tá? É uma cerveja premiada, um Shopping premiado, que é feito com produtos de primeira linha e pro pessoal que gosta de um produto diferente, vale a pena experimentar, tá? E nós temos o Shopping em barris de 10, 15, 20, 30 e 50 litros, vai depender aí do que o consumidor. Nesse momento de pandemia que não pode agloberar muita gente, não pode ter festa, então se o pessoal está consumindo mais os barris pequenos que a gente tem. E temos também a cerveja Puro Malte na Long Neck e na 600 ml, tá? A Long Neck está aqui e aqui está um Shopping, tá? E nós estamos fazendo uma promoção para o pessoal conhecer o Puro Malte com preço de Shopping Pilsen, tá? O pessoal vale a pena passar aqui na loja e experimentar, que vai gostar. O Gui, a Pilsen, ela, igual você estava falando, é para um consumidor, mas para a gente sentar aqui, beber, conversar. Esse outro tipo de cerveja, que é a Puro Malte, ele é mais para degustar, não é? É uma cerveja mais gostosa, assim, de sabor? Como que é? Olha, também, veja bem, qual que é a diferença? A Puro Malte, ela tem um sabor um pouquinho mais amargo devido ao malte, né? E outra, ela é legal para você harmonizar com carnes, com amendoim. Então, o que é? O consumidor hoje, de novo, ele está optando por produtos diferenciados. Então, você pega um malte, você pega um IPA, você pega uma Vais, uma Munique Helles, que são um paladar com um pouco, com um amargor maior. Já o pessoal mais tradicional, ele busca mais o Pilsen. Já a galera nova hoje está optando por uma cerveja com um amargor diferenciado. Então, onde é que vai entrar o Puro Malte? E para o pessoal de casa que quiser adquirir, como que faz? É, pode passar aqui na loja, a gente vai ter o prazer de receber a pessoa experimentar um chope diferente e harmonizar com um paladar bem gostoso.